Na ilha da Madeira é visível uma retoma da construção nova. A construção nova, especialmente nos últimos dois anos, tem-se vindo a sentir até de uma forma bastante presente. E era uma coisa que nós esperávamos ansiosamente que acontecesse, porque nós já sentíamos que o mercado precisava de construção nova. Não estávamos a ficar sem produto novo. Temos muitas obras que foram lançadas e em planta já foram vendidos 30% a 40% do empreendimento. Conseguimos perceber esta dinâmica que falava de mercado. Estamos a falar maioritariamente, especialmente aqui no Funchal, numa gama média alta. Não estamos a falar de empreendimentos novos com excelente qualidade de acabamentos. Muitos dos promotores tentam também atingir esse mercado exterior, o mercado dos estrangeiros, que é um mercado bastante apetecível. Grande parte dos projetos na Madeira destinam-se à classe média alta.